PREGA DAS ESTRELAS Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em dia que a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no colo do dia Pra você saber que era um homem de sol Prefiro fazer a mala e me deixar sozinha Esqueceu suas promessas no bar da Estim Na cama de outra você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em dia que a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no colo do dia Pra você saber que era um homem de sol Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em dia que a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no colo do dia Pra você saber que era um homem de sol Pra você saber que era um homem de sol Até mais Tchau Música